Tantos erros eu já cometi, acertos hoje eu sei também, vivi. Glórias e fracassos em cada cicatriz, do longo asfalto que já percorri. Não desejo a sorte de ninguém, não julgo o que outros fazem por aí, o amor é o tribunal que há tempos eu mesmo escolhi, somente suas leis eu vou seguir. Suas leis, suas leis, suas leis, suas leis. Os ossos que quebrei não doem mais, saudade já deixei, já senti. Foi de paixões que eu fiz o meu pra mim até aqui, certezas encontrei no meu Brasil. Não tenho razões para pregar, não sofro com as sentenças que cumpri. O amor é o tribunal que há tempos eu mesmo escolhi, somente suas leis eu vou seguir. Suas leis, suas leis, suas leis, suas leis. Somente suas leis eu vou seguir. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, Renato Galóz. O amor é o tribunal que há tempos eu mesmo escolhi, somente suas leis eu vou seguir. Somente suas leis eu vou seguir. Obrigada. 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 Obrigada.